Alexandre XRE300, mais uma vez com a Titãzinha, no lugar legal. E vamos para a Universidade. Fazendo um Off-Road aqui com a Titãzinha. E aí, você tem moto pequena e faz Off-Road? Faz viagem? O negócio é se divertir. Para curtir, não precisa estar com a moto grande não, com sua motinha, sua bike, basta ter uma bicicleta, você vai curtir. E ainda tem a turma que curte caminhada, escalada, trilha a pé. E não tem desculpa para a tristeza. Carro caríssimo, ali ó, com defeito, com bronca. E aí, olha. Aqui, ó, a Titãzinha 2001, baratíssima. Tá aqui rodando. É nóis. E aí, olha lá. E aí, olha lá. E aí, olha lá. Tá com cara de quem vai chover É um Mitsubishi colado aqui E o catucando o acelerador pra sair da frente dele Ah, ele vai passar agora A SX Vou aliviar aqui pro carro entrar Aqui o cara também não tem esse toque todo, né? Quinta marcha detectada E sobre o consumo dessa moto Eu não via muita diferença Entre cidade e estrada Era quase a mesma coisa Diferença era de uns 3 ou 4 km Pau na phaser Na cidade Sem muito engarrafamento Eu fazia 40 km por litro E na estrada Era 37 Aqui na estrada Forçava muito o motor, né? O acelerador era no canto direto Quem controlava a velocidade Era as subidas e as descidas, né? Vou me aquetar Não vou ultrapassar esse carro não Eu quero olhar pra essa igreja aqui Não sei se a câmera vai pegar Fico aqui no Cabo de Santo Agostinho Da distância do carro pra ver os buracos Se eu cair num buraco com essa moto aqui Se eu cair num buraco com essa moto aqui O aro da... A roda é pequena Aí no buraco Vai empenar a jante A roda Aí não precisa É Tá É Aí 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 É que a motinha não faz feio não Você sente mais Ela Dificuldade Na rua de Paralelepípedo Você sente cada pedra Mas no asfalto é de boa Chegando por aqui Obrigado por acompanhar Deixe seu comentário Deixe seu like Recomende o vídeo para os amigos Que tem Titã Antiga Essa aqui é 2001 Valeu Fui